Olha só, em busca de lucros maiores, comerciantes da região têm apostado cada vez mais em novas estratégias na hora de vender, né? Quem mora em Aracatuba, por exemplo, já deve ter reparado que a cidade tá cheia, mas cheia mesmo dos carrinhos ou então ali dos quiosques, do famoso 3 por 10. Tem de tudo um pouquinho, viu? Tem pastel, tem cachorro quente, tem hambúrguer, cheeseburger, enfim, 3 por 10 reais. Dá só uma olhada. Eles estão espalhados por toda a cidade. Trailers e carrinhos que oferecem um serviço diferente do de costume. Como a placa diz, aqui você leva 3 produtos e paga só 10 reais. E a gente tá economizando, que são 3 por 10 e de boa qualidade. Neste ponto de Aracatuba, o famoso hot dog do seu Jusimar atrai clientes de toda a região. Há 3 anos, comandando o empreendimento, de frente ele foi além e decidiu colocar um preço único nos alimentos. No primeiro dia já vendeu bem, já a gente falou, vai dar certo. Com a semana a gente colocamos o X salada, aí demos procedimento e tá um sucesso até hoje. Os 3 pontos vende aí de 1.200 a 1.300 pontos por dia. Aqui o cachorro quente é preparado no capricho e o X salada é daquele jeito que todo mundo gosta. Eu compro de 20 reais, né? Porque são 4, então acaba sobrando 2, no outro dia a gente acaba de comer o resto. Bom pro bolso e também difícil de resistir, né? E gostoso. É, principalmente com capricho. Bom, que o negócio tem dado certo pro seu Jusimar, isso já é um fato. 3 por 10 está fazendo aí a alegria dos consumidores aqui da cidade e também da região. Mas será que ele tem planos pro futuro? Seu Jusimar, o que o senhor pensa aí pra alavancar o negócio daqui pra frente? Nossos planos é abrir nas regiões aqui do estado de São Paulo, por enquanto, né? E pensando nas franquias aí. Sonho não acaba mais. Sonho não acaba mais. Vamos pra frente, bola pra frente. Vamos arrebentar. É bombar. Vamos bombar. Mas pra ver se ele tava pronto pra isso, a gente tem que experimentar primeiro esse X salada tradicional de araçatuba. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu vou experimentar agora e depois eu conto pra vocês. Há poucos quarteirões dali, o cheirinho é de pastel. Frito na hora, crocante e super recheado. Muito bom, muito... o preço é muito legal. É, tá tudo bem. Tá gostando desse pastel? Eu tô, tá muito gostoso. Do que você tá comendo? De presente e queijo. Aqui, no início, os pastéis eram vendidos por preços variados. Mas depois de apostar no 3 por 10, os lucros dobraram. Hoje a gente já consegue vender mais, ganhando menos, mas no volume total é mais rendável, melhor. É, mas antes de colocar qualquer estratégia de venda em prática, é preciso pôr tudo na ponta do lápis. Afinal, nenhum empresário quer sofrer prejuízo em época de instabilidade econômica, né? E foi justamente isso que o seu Glaucio fez antes de abrir o negócio. Você precisa fazer o custo da mercadoria certinho, porque tem muita situação que a pessoa trabalha, pensa que tá ganhando, mas chega, não fecha, né? A conta não fecha. Mas desse jeito a gente consegue fechar. Na quantidade que a gente vende, na mão de obra, tudo nessa parte a gente tá conseguindo fechar, graças a Deus. Este economista diz que a venda 3 por 10 tem tudo pra se tornar tendência em muitas cidades. O consumidor leva um produto bom, economiza e o comerciante alavanca o empreendimento na quantidade. Mas pra tudo isso, tem que ter cautela. O volume de venda dele precisa superar e muito, né? Essa quantidade que ele tá abrindo mão de receita. Porque se isso não acontecer, aí sim ele vai achar que tá ganhando, porque ele tá aumentando o faturamento dele, só que o ganho dele não será suficiente. Então ele tem que prestar atenção nisso. É uma continha fácil de se fazer, mas ele precisa prestar atenção.